Música Você tem visto a quantidade de incêndios que atingiram as matas de Belo Horizonte e região metropolitana nos últimos meses? Alguns devido ao tempo seco, outros pela irresponsabilidade de algumas pessoas. Para comentar o assunto, está aqui no estúdio a Aline Cardoso, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Tudo bem, Aline? Tudo bom. Obrigada pela presença. De nada, obrigada a você pelo convite. Nós temos visto aí na Serra do Rolamoça, na Serra do Curral, incêndios muito difíceis de serem controlados. Para que isso não tivesse acontecido, vamos tentar assim, aconteceu infelizmente, mas uma prévia. O que poderia ter sido feito para evitar um desastre ambiental como esse? Olha, eu acho que o essencial seria planejamento. Acho que para o próximo ano a gente pode pensar em planejamento. De fiscalização, porque o fogo que atingiu o Rolamoça nesses últimos dias começou na BR-040. Então, precisa de fiscalização na região e um plano também de combate depois que o fogo já estiver lá. Porque a topografia do Rolamoça é muito difícil, dificulta muito o combate ao fogo. O acesso é muito difícil, né? O acesso é muito difícil, é muito íngreme. Então, é fundamental a prevenção e planejamento no combate. Quando você fala de fiscalização, seria o quê? Por exemplo, fiscalizar os motoristas, aqueles que jogam cigarro ou mesmo um incêndio criminoso? Sim, claro, vigias mesmo, as margens da rodovia. E também questões de educação ambiental seriam fundamentais. Mas uma fiscalização ativa mesmo na região. Então, o caminho é sempre a prevenção. Porque depois do combate, quando os bombeiros conseguem alcançar, fogo já alastrou, já ocupou uma área muito extensa. Sim, claro. A prevenção é fundamental. Mas também treinamento no combate, a gente também precisa melhorar nesse quesito. Você acha que são poucos homens, pouca atuação nesse sentido? Não, assim, não dá para precisar se são poucos ou se são muitos. Mas teriam que ter mais, não é eficiência, maior planejamento mesmo. Cada um saber o que fazer e ter nessas horas é fundamental decisões rápidas. Porque cada minuto... Cada minuto perdido o fogo se alastra. E o parque estava muito seco, a região está muito seca. Mais de 100 dias, nem sei quantos dias que não chove. Então, o material estava explosivo mesmo ali. Qualquer coisinha é suficiente para provocar. Qualquer faísca é suficiente para provocar incêndio. As brigadas, no caso de moradores, de pessoas que trabalham na região, nos condomínios, inclusive, que é uma região de muito condomínio, muitas casas, também são fundamentais. São fundamentais, né? As brigadas voluntárias, inclusive, que estão atuando lá no Rola Moça e no entorno, estão de parabéns à turma da ANDA mesmo, que está lá sempre, e dos condomínios e dos voluntários em volta. É fundamental que cada empreendimento, cada condomínio tivesse sua obrigada para atuar junto. E na hora do incêndio, todo mundo ter o seu equipamento para combater o fogo, porque não basta calçar um tênis e ir para o fogo. Você tem que ter um equipamento para ir, ter orientação, saber o que fazer. O que a ANDA tem feito nesse... Dessa vez, você disse que há pessoas indo para lá, ajudando nesse combate mesmo, diretamente? Sim, diretamente. A ANDA tem uma brigada em parcerias, mas os funcionários da ANDA também, vários. A Maria Dau, superintendente, o Francisco Mourão, biólogo, o Fabrício, que é o coordenador da brigada, o Luiz Gustavo, a Lígia, estão lá nesse momento agora atuando no combate ao fogo mesmo. Então, eles vão para o local e combatem juntamente com os brigadistas, com os bombeiros e com todos lá da região. Cada pessoinha é importante nesse momento, apesar de ser uma só, ela consegue ajudar no todo. Sim, muito importante. E você acha que de imediato, assim, de primeira, não tem como voltar atrás e essa área não ser devastada? Mas já que aconteceu, para evitar no ano que vem, porque a gente percebe que no ano passado isso aconteceu, no ano retrasado, é só, é sempre na mesma época do ano, quando o tempo fica, o ar fica realmente mais seco, a falta de chuva. De imediato, o que você acha que tem que ser feito? Olha, eu acho que, infelizmente, o parque foi 80% ou 90% todo queimado, está feio, está cinza. Eu acho que a gente deve usar essa imagem, cada um pensar bem e verificar nas suas atitudes também. E vamos montar um esquema de prevenção mesmo para o próximo ano e de combate, um plano de guerra mesmo, para evitar que isso torne a acontecer e agora recuperar o parque. Ele pode até recuperar sozinho, vai demorar anos, mas ele precisa ser recuperado, replantir de mudas e evitar que outros incêndios ocorram. E você disse que a construção de estradas, áreas livres, vamos dizer assim, seriam importantes também. Isso, seria o aceiro, né? O aceiro é fundamental na prevenção, teria que começar meses antes, em março já teriam que começar a ser feitos os aceiros em todas as unidades de conservação do Estado, em todas as áreas de mata, na reserva legal, que cada propriedade tem, em qualquer área de mata é fundamental o aceiro, que vai ser uma barreira para o fogo. Ele pode, o fogo pode até ultrapassar essa barreira, mas ele vai ultrapassar com menos força, então é fundamental. E também sobra um tempo para o combate, que dá uma pausa, vamos dizer assim. Só para as pessoas entenderem o que é o aceiro, podia explicar um pouco. É, seria como se fosse essa formação de estrada, talvez não tão larga, mas é limpar as áreas no entorno da vegetação para que a vegetação de um lado que estiver pegando fogo não passe para o outro lado. E com relação aos moradores ali da região, porque a gente sabe que incêndios como esse são prejudiciais para o Estado todo, para o país inteiro, mas quem mora ali na região sofre os impactos diretamente com a questão do calor, a mudança da qualidade do ar, a questão da água também. É, com certeza, eles vão sofrer isso, nós todos vamos sofrer, né? Eu acho que agora é cobrar das autoridades, cobrar de cada um, o que cada um pode fazer, é conscientizar, ter muito cuidado. Ainda vai demorar uns dias para chover, a previsão de tempo não tem chuva, então é tomar cuidado com qualquer faísca que puder virar um incêndio. Educação ambiental, cada um se educar, educar o seu vizinho e cobrar das autoridades de toda a sociedade maior cuidado com o nosso meio ambiente. Esses impactos que a gente percebe no ar direto, que a gente já pode sentir agora, que estão acontecendo esse calor maior e tudo, são coisas mais imediatas, mas para um tempo maior, para o futuro, nós ainda vamos continuar sentindo, principalmente a questão dos cursos d'água. Sim, vamos continuar sentindo e esse incêndio foi muito prejudicial, porque o Rolamoça abastece a região metropolitana com água, né? Eu não sei a porcentagem, mas em vários, em uma boa quantidade aí e os cursos d'água vão sofrer sim, não só em quantidade, mas também em qualidade, porque agora quando as primeiras chuvas caírem, essas cinzas que estão lá, que a vegetação virou cinzas, vai correr para os cursos d'água e isso também vai ser muito prejudicial. E nessa questão, enquanto não chove, o incêndio ali tem que ser combatido e tudo, o que você acha que vai acontecer? O que você vê assim? Porque quase o parque todo queimou e a coisa continua, o fogo continua, parece que ele está incontrolável. É, na verdade o parque queimou, a sua zona de amortecimento queimou e continua queimando, então é tomar muito cuidado mesmo com cada foco, e os brigadistas estão indo para o campo, combatendo cada foco que aparece, porque é uma chama, se alastra em questão de horas muito rápido. E já existe um trabalho de moradores, de pessoas mais engajadas com relação ao replantio de árvores, como você disse, que é fundamental quando esse tempo passar? É, eu não sei a questão dos moradores, mas a ANDA tem sim projetos. Qual que é o trabalho da ANDA nisso? De replantio. A ANDA tem parceria até com algumas empresas que precisam fazer a compensação, então, e que foram direcionadas essa compensação lá para o parque. A ANDA tem convênios e colaboração, trabalha com essas empresas para o replantio de árvores lá no Rola Moça. Inclusive, a gente esteve conversando ontem com alunos aqui da PUC de Biologia e estão pensando em montar um grande evento lá no Rola Moça para chamar a atenção da população mesmo para a questão e para replantar essas árvores num ato simbólico, claro, e depois continuar o trabalho de replantio. É porque começa mesmo na consciência das pessoas, né? Afetar cada pessoa ali, é. E a gente percebe que foi um incêndio que atingiu todo tipo de pessoa. Teve, assim, de um lado os moradores de condomínios que têm reservatórios d'água, que eles têm brigadas, os próprios seguranças estão envolvidos, eles investem nisso. E do outro lado, no Jardim Canadá, ali uma região de moradores e casas mais simples, eles também foram afetados. Então, não escolhe vítimas, né? É, não escolhe vítimas. Você vê que foi dos condomínios de alto luxo até aos mais baixos. É realmente planejamento. É quem tem condições de se planejar, ter realmente brigada, cuidar das suas matas e cuidar do seu entorno e o poder público fazer a sua parte também. E quando a gente fala de cobrar do poder público, porque é muito difícil essa cobrança, como que uma pessoa vai chegar e essa questão mesmo de pedir, de exigir, quais os caminhos que você vê até como advogada para as pessoas reivindicarem os direitos, reivindicarem ações para que isso no ano que vem não aconteça? Olha, podem fazer manifestações, podem escrever cartas públicas ao secretário, ao governador, solicitando maior cuidado com as nossas áreas. Podem se manifestar contra as reformas do Código Florestal, de várias formas, a gente tem abaixo-assinados. Então, são algumas ações que podem ser tomadas. Que a pessoa não fique tão ali esperando que o outro tome a providência. Exatamente, tão inerte. Chega, né? De ficar parado e ver o fogo chegar perto de suas casas. É, e é uma área que sempre foi um quartão postal de Belo Horizonte, pessoas vêm até aqui para conhecer e aí vai demorar um bom tempo para ela voltar a ser o que era. Quanto tempo que você prevê que isso aconteça? Estima-se de uns 20 anos para a mata se recompor de novo. Porque o parque é composto de mata atlântica, ele é composto de campo, de cerrado, de campos rupestres, que é uma vegetação endêmica que só ocorre no quadrilátero ferrífero. Então, vai ser muito difícil recuperar. Alguns se recuperam mais rápido, algumas vegetações mais rápidas, outros demoram mais e vai ser preciso auxílio. E totalmente ela não será recuperada, é impossível? Não. Aline, obrigada pela presença. Obrigada a você. A dica é até um chamado mesmo para que as pessoas se envolvam mais com esse tipo de problema. Com certeza. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Depois do intervalo, você vai desembarcar em Praga e Milão na viagem do de Malicuia pela Europa. Tem também histórias de pessoas vitoriosas que largaram as drogas com o apoio da família. E a competição de carrinhos que invade a capital neste fim de semana. Além da amostra CineBH em diversos espaços da cidade. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.